Fala galera do canal, o Pablo aqui novamente, tô aqui agora pra trazer o palpite desse domingo galera, dia 7 de janeiro de 2018 Peço a vocês aqui, antes de começar aqui com o vídeo, vocês deixam o like aí e se inscreve no canal se não é inscrito Vamos aí bater a meta de 3 dos inscritos no canal Pra esse domingo aqui eu separei 13 jogos Aqui pelo Campeonato Espanhol, Barcelona e Levante, jogo acima 2,5 Celta, Vigo e Real Madrid, ambos marca Pela Costa Rica aqui, Limon contra o Zaledon, ambos marca Espanha 2ª Liga, Leonese e Numanse, ambos marca Pela França, Copa da França, Reines contra o PSG, ambos marca Pela Grécia aqui, 1ª Liga, Lame e Uxante, 1x aí pro Lame, é caso empate Pelo México aqui, Santo Ilaguna e Lobos Buap 1x aí pro Santo Ilaguna, é caso empate Separei aqui também alguns amistosos FCM contra o Lotte, ambos marca Bremen contra o Twente da Holanda, ambos marca Mais contra o Monte Gladbach, ambos marca Kikes contra o Traste, ambos marca E aqui pelo Portugal, 1ª Liga, Moreirense e Benfica Vitória do Benfica fora, o jogo de ambos marca FC Porto e o Antônio Guimarães, vitória do FC Porto jogando dentro de casa A dupla aqui vai ser o jogo do Celta, Vigo e Real Madrid, ambos marca E o jogo do Limon aqui, ambos marca Vou deixar também aqui uma tripla O jogo do PSG, ambos marca O jogo do Benfica, ambos marca O jogo do Limon, ambos marca Esses bilhetes aí vão estar na descrição do vídeo Também com mais detalhes E também pode estar no meu Instagram Me sigam lá no meu Instagram Pablo Oliveira, 2750 Vou separei aqui também alguns jogos pela Copinha Aqui o jogo do... A Ferroviária pra vencer O Internacional pra vencer Corinthians pra vencer o jogo acima de 2,5 Vitória do São Carlos aqui A vitória do Aldax A vitória do Cruzeiro A vitória do Sport O jogo distanciando aqui ambos marca O Atlético Mineiro pra vencer Esses foram os palpites aí galera A dupla e a tripla aí vai estar na descrição do vídeo com mais detalhes Me sigam lá no meu Instagram Pablo Oliveira, 2750 Vamos bater a meta aí de 3 inscritos no meu canal É nóis, valeu, vamos ao Jirem, valeu, fui!